No Festival Vem, Daniel Nervis, pra vocês. Eis a comida que sacia a fome do homem Se transborda de amor neste simples banquete Eis a bebida que sacia a sede do homem Não é mais vinho, é o sangue do Senhor Eis o Senhor, grande sinal desse amor Banquete de amor Do amor Jesus, meu Senhor Indigno sou De recebeste em meu coração Mas quiseste que fosse assim Tão grande se fez Tão pequeno Só por amor Só por amor Que maravilha! Amém! Amém! Amém!